Você já se perguntou se o seu cachorro sabe que você ama ele? Na verdade, existem certos atos que a gente faz que podem fazer o nosso cachorro entender que nós amamos ele e queremos o bem-estar dele. Fique aqui e assista a esse vídeo do Perito Animal para descobrir as 7 maneiras de demonstrar ao seu cachorro que você ama ele. 1. Passeie com ele. Os cachorros gostam de sair para passear, ainda mais com um membro do seu grupo com quem eles têm um forte vínculo social e emocional. Então, passear com o seu cachorro é a principal forma de demonstrar a ele o quanto ele é importante para você e que você ama ele muito. 2. Dê a ele liberdade nos passeios. Levá-lo para passear e deixá-lo livre para cheirar, marcar uma árvore ou se socializar com outros cachorros É algo que ele também vai apreciar e entender que você faz isso porque ama ele. 3. Não puni-lo. A punição, além de não ser eficaz, também pode prejudicar seriamente o seu relacionamento com o seu cachorro. Então, é sempre aconselhável optar pelo reforço positivo. 4. Dedicação. A preocupação em aprender, conhecer e compreender a linguagem gestual e corporal do cachorro é fundamental. Quando um cachorro se sente compreendido ao se comunicar através das suas posições, isso gera uma grande relação de apego com o seu cuidador humano. 5. Proteja ele dos perigos. Proteger o seu cachorro de situações que assustam ele e então fazê-lo se sentir seguro é essencial para o bem-estar dele e tranquilidade. E também vai gerar um estado de confiança em que ele vai associar você à sua fonte de serenidade. 6. Passe tempo com ele. Passar um tempo com o seu cachorro sem a necessidade de uma atividade física é outra forma de demonstrar que você ama ele. E 7. Brinque com ele. Talvez o ato mais óbvio para um cachorro se sentir amado pelo seu tutor seja brincar com ele. Quando o cachorro associa o seu companheiro a momentos divertidos de brincadeiras, isso sem dúvida gera um forte vínculo emocional. E como saber se o seu cachorro está feliz? O melhor conselho para saber se ele está feliz é observar atentamente os seus comportamentos diários e aprender o básico da comunicação canina, principalmente a gestual e a linguagem corporal. Um cachorro com uma atitude relaxada e que não demonstra medo na presença do seu tutor quer dizer que ele tem um bom relacionamento com ele. Isso leva à suposição de que sim, o seu cachorro está feliz. Outra forma é saber que o cachorro na sua rotina diária pode desenvolver os padrões de comportamentos típicos de um cachorro. Que são passear, cheirar, interagir com outros cachorros e pessoas, se divertir com os brinquedos ou ossos, entre outros. Resumindo, um cachorro que tem a permissão para fazer coisas caninas e que também tem um vínculo forte, positivo e afetuoso com o seu companheiro humano. Aí ele é considerado feliz. Até o próximo vídeo, peritas e peritos!